canal do YouTube, tá? Quem tá aqui com a gente pode ir lá também que a gente já vai começar começar a transmissão aqui, já tem gente aqui com a gente e você vai poder acompanhar aqui pelo Instagram, mas principalmente lá no YouTube porque lá tem as informações, é mais completo então é mais interessante você tá lá comigo, tá? Deixa eu ver pro pessoal aqui se tá tudo certo, tudo ok, se estão me ouvindo, se tá tudo certo aí o processo, acho que tá tudo ok, vocês estão me ouvindo, né? Confirmar aqui se tá tudo ok, se tiver todo mundo me ouvindo a gente já vai iniciar aí pra começar nosso conteúdo hoje falando sobre rinite sinusite, na verdade rinite, processos alérgicos e vamos falar também sobre outras alterações de congestão nasal, uso de antihistamínicos e uma série de fármacos que nós vamos falar oficialmente hoje, beleza? Então uma aula especial aí, todo mundo tá eu tava pedindo esse dia pra gente falar um pouco sobre rinite e a gente vai iniciar já, quem tá aqui, quem assistir hoje também vai poder participar lá com a gente, lá no nosso canal do YouTube, tá? Tô avisando aqui no Instagram, quem tá me acompanhando aqui pelo YouTube a gente já vai iniciar a aula, beleza? Ó, o professor Christian tá aí, nosso parceiro, vou dar um oi pra ele aqui, tá? Vou acionar aqui pra ele, quem tá mais aqui com a gente, ó, neurofarmaco também tá participando, então quem tá aqui no Instagram, clica lá no link da bio que tem lá o nosso link do canal do YouTube, você vai poder ir pra lá e vai poder assistir a aula de hoje, beleza? Então a gente vai iniciar já, tá? Eu tô deixando vocês aqui, saindo aqui, olha, da nossa, da nossa aula agora, do Instagram, indo lá pro YouTube pra começar a nossa aula lá no YouTube, beleza? Até mais, gente, valeu! Vamos lá, quem tá aqui comigo aqui no YouTube, nós já começamos, tá? Quem tá aqui comigo, vamos lá, vamos lá, vamos acompanhar a aula aqui, que vai ser bem legal, bem especial aqui, deixa eu só me organizar pra gente poder iniciar essa aula, beleza? Iniciando aqui no YouTube, então, rinite, congestão nasal e processos alérgicos, beleza? Então a aula é especial hoje, falando sobre esses conteúdos, tá? Que é bem interessante, são conteúdos especiais, tá? Tudo certo? Todo mundo me ouvindo aí, qualquer coisa vocês me avisem, gente. É... que são informações que nós vamos repassar com relação ao paciente que tem esse quadro clínico alérgico. Então, nós temos aí uma série de pacientes, né? Provavelmente vocês atendem aí uma série de pacientes que têm complicações alérgicas, que sofrem com essas alterações, e nós vamos dar uma pincelada falando um pouco sobre esse processo da rinite, que é um dos principais temas aqui. Vamos falar um pouco sobre congestão nasal. Tem uma aula depois que eu vou recomendar pra vocês no YouTube, pra aquele cara que é viciado em descongestionante, sabe? Aquele cara que não consegue largar o descongestionante, aquela pessoa que passa... Vou até colocar aqui, olha, boa noite, olha, o pessoal, Elizabeth, Tatiane tá aqui com a gente, tá? Manda mensagem aí pra gente, tá? Júzi também, manda mensagem aí, fala de onde vocês estão me assistindo, tá? Seguinte, eu tinha, por exemplo, pacientes que trabalhavam na farmácia até meia-noite, né? A gente fechava a farmácia meia-noite, o cara chegava 11h59, tá? Pra comprar um vidrinho de neosoro, ou um vidrinho de naridrinho, um vidrinho de afrinho, um vidrinho de algum descongestionante nasal, pra ele poder dormir, porque ele passava a noite, começava, ele deitava na cama, melhorava um pouquinho a congestão, daqui a pouco tava trancado de novo, que não conseguia respirar direito, o cara ia lá pra farmácia, desesperado, de pijama, pra poder comprar o remédio, pra poder dormir. Imagina que isso acontecia com muita frequência, beleza? Isso é muito comum até. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Depois eu vou mandar um link aí pra vocês, que estão nos grupos do WhatsApp, lá no Telegram, eu já até mandei, pra que você entenda como que você pode fazer, como é que você pode ajudar o seu paciente a reduzir essa dependência pelo descondicionante. Sabe aquele vício do descondicionante? Tem que pingar toda noite pra conseguir dormir. Nós vamos falar depois lá, tem um link aí que vocês vão poder assistir uma aulinha, é uma aulinha curta, mas que eu explico direitinho como é que faz pra diminuir essa dependência, beleza? Então quem tá aqui comigo, tudo certo? Vamos lá, continuo aqui. Vamos iniciar. Primeiro é o seguinte, pensando na rinite, tá? Vamos definir rinite, né? O pessoal fala muito sobre rinoconjutivite, rinocinusite, rinite, tem vários termos, né? Termos técnicos, nome das patologias, com características clínicas diferentes, mas que se assemelham no processo fisipatológico, no processo alérgico, principalmente. Mas basicamente, quando a gente fala rinite, nós estamos falando de uma inflamação da mucosa e do resivestimento nasal. Então, processo inflamatório causado normalmente por um agente viral bactéria ou, claro, a rinite alérgica causada por um processo de resposta inflamatória e alérgica, né? Algumas características de ação de antígenos que levam à liberação de histamina e outros agentes pró-inflamatórios. Então, quando a gente fala de rinite, nós estamos falando dessa inflamação, que pode cursar também com a presença de rinoconjutivite, que é um processo alérgico que afeta as conjuntivas, o olho começa a lacrimejar, fica avermelhado, eu vou falar disso daqui a pouquinho também. Que também pode evoluir para um quadro de rinocinusite, onde o paciente tem obstrução nasal e depois ele caminha para o processo de infecção, onde ele vai começar a ter uma secreção purulenta, amarelada ou esverdeada, aquela dor na cabeça, aquelas características clínicas que o paciente pode apresentar, beleza? Então, todas essas informações a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. Olha, tem a rede de São Luís, o Marcio está aí com a gente, a Josi de Salvador, a Sol aqui de Belém, beleza gente, manda mensagem aí para a gente, vamos conversando aqui. E os sintomas nasais, normalmente a obstrução, rinorréia e as alterações como espirro, plurido, coceira, são sintomas muito característicos do processo de rinite durante alguns dias ou pode ser mais longo, o processo pode ser crônico também, tá? Então, geralmente ocorre no mínimo aí dois dias ou mais consecutivos, mas pode ter gente que tem esse problema crônico, que sofre frequentemente com essa complicação. Então, só para dar uma definição. Agora é o seguinte, tem várias diferenças e várias características clínicas de cada um dos casos, tá? Existe uma rinite que pode ser infecciosa, causada na maioria das vezes por vírus, vírus respiratórios, vírus bem tranquilos e simples, mas que geram um processo inflamatório e vão causar todos esses sintomas da congestão nasal e das alterações que o paciente pode ter. Só que também tem a rinite conhecida como rinite alérgica, que é o que a gente vai bater mais aqui, já que nós vamos falar sobre processos alérgicos também. Então, é a mais comum e a mais frequente de todas elas, tá? Então, o rinite alérgico é o mais comum, mas pode ser infecciosa, causada por vírus na maioria das vezes. Tem algumas causadas por bactérias, mas não são tão comuns, né? O vírus é mais frequente. E tem a rinite mista, né? Onde o paciente tem as alterações recorrentes, crônicas, que não tem exatamente um agente teológico conhecido, mas que gera um problema crônico para o paciente. Vamos colocar alguns pontos aqui e eu vou colocar algumas recomendações para vocês de como você pode fazer para reduzir as complicações desse quadro clínico do paciente. Quais são as medidas não farmacológicas e as medidas farmacológicas que você pode implementar para o seu paciente? Tem uma rinite que não é infecciosa, que não tem uma resposta inflamatória causada por vírus ou bactérias e também não é causada normalmente por um processo específico de alguma alteração contra antígenos, que é uma rinite chamada de rinite vasomotora ou rinites que estão relacionadas ao uso de fármacos. Então, eu dei um exemplo aqui para vocês. A própria ação da estamina. Pacientes que tomam... Ação da estamina não, desculpa. Ação da aspirina, do AS, do ácido acetil salicílico. Pacientes que normalmente têm esse processo exacerbado de uma resposta inflamatória crônica, uma resposta alérgica muito intensa, tem que tomar um pouco de cuidado com o processo do uso do AS, porque o AS pode aumentar a presença de leucotrienos. Para quem não lembra, o leucotrieno é um agente pró-inflamatório, principalmente nos tratos respiratórios e pulmonar. Então, ele pode desencadear a chamada rinite vasomotora causada por alterações relacionadas ao uso do AS. É um exemplo de uma rinite um pouco diferente. Não é causada por um agente, por exemplo, como um antígeno específico, mas por causa de uma medicação que leva a essas alterações. E nós precisamos lembrar também que o paciente pode ter congestão nasal por outros motivos. Por exemplo, gestantes. A gestante tem congestão nasal, em alguns casos, por causa da alteração hormonal. A própria progesterona tem uma ação vagilatadora. Então, o paciente fica com o rosto mais vermelho, com o nariz um pouquinho mais vermelho e com a dilatação dos vasos, ela sofre com essa congestão nasal. Então, são alguns quadros clínicos que não é exatamente do processo alérgico, não é a alteração específica da alergia do paciente, mas tem outras coisas por trás que podem causar essas alterações. Hoje nós vamos falar mais sobre a rinite alérgica, mas só para lembrar que tem o quadro infeccioso, no caso das rinites, causadas por vírus e bactérias, tem medicamentos como vagilatadores e o próprio AES, que tem uma ação bloqueadora do sistema da COX irreversível, que aumenta a liberação de leucotrienos. Em alguns casos, esse paciente pode exacerbar e pode ter essa característica de uma resposta inflamatória e alérgica, pode ter uma congestão nasal, em um quadro que se assemelha a uma rinite. O quadro clínico do paciente, que é, por exemplo, uma gestante, que por causa das alterações hormonais, ela pode ter sim uma congestão nasal, a vermelhidão, tem uma relação com o progestágio, tem uma relação com os hormônios sexuais, que vão estar aumentados nessa paciente e, consequentemente, ela vai ter esses sintomas. Então, são características diferentes. Nesse caso da gestante, por exemplo, os sintomas estão relacionados ao sistema hormonal, então ela vai sofrer um pouquinho com isso, principalmente nesse início da gestação, em alguns quadros clínicos que ela pode apresentar, tá? E tem uma restrição aí no uso das medicações para essas pacientes também, que não podem ser utilizadas, principalmente porque podem causar algum mal no primeiro trimestre, que é o mais comum, né? Para pacientes que estão em fase de gestação. Então, só para lembrar que tem essas características. Mas não vamos falar mais da rinite alérgica, beleza? Olha, tem gente de Minas Gerais, Vera Cruz, São Paulo, Valeu, Lívia, Israel, obrigado, tá? Eu não sei se é o padre, é o padre Francisco aqui com a gente? Obrigado. Rinite alérgica, tá? Esse é o foco da aula de hoje. Então, falei das outras possibilidades, né? De algumas situações clínicas que acontecem, mas a rinite alérgica especificamente. Vamos entender o seguinte, tá? O que a gente precisa lembrar aqui na situação da rinite alérgica? Normalmente é desencadeada por alérgenos que estão presentes no ambiente onde o paciente vive. Então, eu tenho ácaro, tem que lembrar que o seu colchão tem um monte de ácaro, o seu travesseiro tem um monte de ácaro. Se você considerar, né, algumas situações, algumas recomendações de substituição desse travesseiro a cada seis meses, e até substituição do colchão também, normalmente dois a cinco anos. Mas, normalmente, a gente não acaba não fazendo isso. Então, tem que lembrar que eu vou dar uma recomendação não farmacológica de revestir esse travesseiro para diminuir esse impacto, né, revestir com algum produto, com algum material que seja, que evite, né, o levantamento da presença desses ácaros. Apesar de não resolver totalmente o problema. Mas tem que lembrar que o ácaro, ele vai se alimentar do tecido morto que sai do seu corpo. Então, ele vai estar presente no seu, na sua cama, vai estar presente no sofá, vai estar presente também no travesseiro. Isso leva a muitos processos alérgicos em grande parte dos pacientes, desencadeia essas alterações. Pó, né, no ambiente também, fungo, alguns fungos são bastante, perigosos, aspergílios, tá? Podem causar essas reações inflamatórias. Pó, lenta, e outras situações clínicas. Por exemplo, quando o paciente trabalha num ambiente onde tem muito pó. Por exemplo, trigo, poeira na madeira, detergente, látex, são substâncias que podem gerar esse processo, tá? Então, uma característica bastante comum. No ambiente domiciliar, tem outras coisas que podem acontecer. Fumaça de cigarro, tá? Derivados, né, de alguma coisa que você tá queimando naquele local. Fumaça do ambiente. Talvez o cara botou fogo no terreno dele, lá no lixo. Aquilo desencadeia o processo. E também, claro, cheiro, né? Fumaça do escapamento do carro, poluição, tudo isso já é fator que vai levar a esse processo. Então, a gente não precisa ficar detalhando tanto, porque todo mundo sabe dessas informações. Na maioria das vezes, vai desencadear alguma resposta ruim nesse paciente. Além disso, perfume, cheiro muito forte, né? O ar-condicionado, principalmente quando ele não tá bem higienizado. E o próprio ar-condicionado em si, devido à mudança de temperatura do ambiente, também ajuda nesse processo de desencadear essas alterações. Tem gente que tem uma resposta muito exacerbada a produto de limpeza, por exemplo, que pode também ser causador desse processo da alergia. Eu coloquei um quadro aqui, que é um processo inflamatório que acontece na sua mucosa durante a resposta alérgica. Então, a gente tem o alérgeno, que é o principal mediador desse processo, a célula dendrítica, né? Que é um macrófico bem especializado lá, que vai fazer o processo de captação desse alérgeno e apresentar esse macrófico, vai fazer a apresentação desse alérgeno para as outras células, para os linfócitos, principalmente linfócitos do tipo TH2. Que são altamente produtores de anticorpos, né? Que vão se transformar em plasmócitos e vão produzir anticorpos. Quais anticorpos? Do tipo IgE, que são os principais responsáveis pela resposta pró-inflamatória nesse caso. Além disso, eu vou ter interleucina 13, interleucina 4 e outros agentes que vão ser estimuladores de basófilos e de outras células que vão liberar mais ainda estamina, substâncias vasodilatadoras, aumentar a produção de leucotrienos. Então, eu gero uma cascata inflamatória na imunologia. A gente estuda muito isso. Quem está lá na graduação, tá? Comenta aí se você já estudar essa parte da imunologia, tá? Padre, não. Pastor, desculpa. Desculpa. É o pastor Francisco, tá? Obrigado, tá? Desculpa. Nesse caso aqui, uma resposta alérgica que vai ser pró-inflamatória e o aumento da liberação de IgE também que é um agente importante. Então, o próprio IgE, que é o anticorpo responsável pela exacerbação da resposta alérgica, ele estimula os mastócitos para a liberação de estamina. Então, eu vou ter vagilatação, eu vou ter um intenso resposta inflamatória e vou ter todo o processo de congestão nasal, obstrução do trato respiratório e aquela dificuldade para você conseguir respirar corretamente. essa obstrução nasal ela está relacionada muito ao processo de vasodilatação. Tem uma coisa interessante aqui, a gente precisa lembrar que grande parte das pessoas que tem esse processo alérgico e quem tem filho com isso também já percebeu que crianças e adultos também eles respiram pela boca e essa dificuldade respiratória atinge aí mais de 25% dos pacientes que tem o quadro clínico de rinite. Então, o paciente vai começar a respirar pela boca vai ter uma qualidade ruim do sono tem que lembrar que a criança sofre com isso ela vai ter um padrão do sono ruim porque ela vai acordar várias vezes à noite mesmo que despertar não seja muito intenso mas ela vai despertar pela dificuldade respiratória e adultos vão sofrer com isso também então quando você está com congestão nasal você não consegue respirar direito o que acontece? Acorda várias vezes da noite atrapalha o desenvolvimento da criança atrapalha o aprendizado da criança atrapalha até o crescimento dessa criança devido a esse problema da falta de ar e do problema que vai causar essa congestão nasal só para vocês terem uma ideia distúrbio do sono associado à rinite 25% ou 40% das crianças vão ter essa comorbidade principalmente durante o processo inflamatório e alérgico que a paciente pode estar apresentando então a criança vai acordar várias vezes à noite e vai ter uma alteração de padrão do sono que piora toda a qualidade de vida dela então esse é um problema que está associado a rinite a gente está falando aqui do processo alérgico e tal mas esse processo alérgico leva por exemplo a uma alteração no padrão do sono e essa alteração no padrão do sono e essa qualidade do sono é muito ruim a Cláudia falou aqui que a filha dela sangra muito pelo nariz sangrar pelo nariz pode ter uma relação com outras alterações mas normalmente o sistema vascular do nariz ele é muito sensível qualquer estímulo de vasodilatação por exemplo quando a criança faz um exercício físico mais intenso quando ela tem uma irritação por exemplo de algum processo ela pode ter esse sangramento o que caracteriza normalmente no processo da rinite você tem uma resposta alérgica congestão nasal e um processo que pode estar associado a espirro a uma obstrução nasal a uma dificuldade respiratória a sinais e sintomas de exacerbação da resposta alérgica sangrar tem que avaliar levar no médico para ele poder verificar se tem algum outro fator de risco que está levando esse sangramento mas em alguns casos acontece sim por causa do sistema de vasodilatação e pela sensibilidade desses vasos que acabam se rompendo e saindo um pouco de sangue até porque é muito vascularizado essa mucosa nasal então isso realmente acontece atividade física esforço em alguns casos pode levar a essas alterações também tá? vamos lá meu filho tem um diagnóstico de rinite tinha muita dificuldade de dormir chorava dizendo que estava com o nariz entupido esse é um problema Laura sabe qual é o outro problema? você não pode usar descongestionante porque no adulto você usa um descongestionante nasal e você melhora o quadro respiratório dele então aplica o descongestionante não é recomendado o uso de vasoconstritores de descongestionante nasal principalmente em crianças abaixo de 5 anos de idade porque pode causar outras alterações sistêmicas já que ele é um vasoconstritor ele pode atingir também receptores adrenérgicos e outros tecidos causando complicações inclusive até alterações de ritmo do coração porque você pode ter uma absorção e um efeito sistêmico então não é interessante o uso de vasoconstritor já vou colocar a primeira informação o uso de naridrim neosoro oximetazolin nafrim qualquer um desses descongestionantes nem crianças e nem indivíduos idosos porque dos dois extremos eu vou ter efeitos adversos que vão ser prejudiciais além do efeito que você vai ter do descongestionante que é de causar um processo chamado de dessensibilização então a tendência é que com o passar do tempo você vai perdendo a eficácia daquela medicação que é descongestionante então não é interessante a gente utilizar nem em crianças nem em idosos em idosos tem um risco também de arritmia ou de alterações de pressão arterial até pelo efeito sistêmico que essa droga pode trazer beleza? manda pra gente aí as perguntas tá? a Lu Ciel Lu Ciel Farma Lu valeu Lu obrigado por estar aqui tá? manda as perguntas aí pra gente a gente vai conversando beleza? o que mais que acontece quando o paciente tem essa exacerbação da resposta tem rinite ele pode ter uma rinoconductivite 90% dos quadros de alergia leva a essa alterações visuais de lacrimejamento vermelhidão irritação visual ali do olho especificamente ele vai ter apneia e alterações do sono tá? a chamada obstrução né? apneia obstrutiva do sono alterações da respiração e a chamada respiração oral porque ele vai começar respirar mais pela boca e vai ter obstrução no nariz otite também acontece com mais frequência nesse tipo de indivíduo que tem o quadrinite então pode gerar um processo de inflamação e leva em alguns casos a infecções que vão trazer um problema no ouvido também então tem que avaliar porque tudo isso está associado a esse processo a pessoa tem a congestão nasal tem a obstrução nasal e leva a outras complicações a chamada rinocinusite é muito comum o paciente ter obstrução nasal da obstrução nasal ter depois a proliferação bacteriana e essa proliferação bacteriana gerar uma infecção e nesse quadro clínico de infecção bacteriana você tem normalmente uma secreção amarelada uma secreção impuls você tem uma secreção que pode ser esverdeada também essa obstrução mais intensa e normalmente a dor que é uma cefaleia relacionada a rinocinusite essa cefaleia é uma cefaleia frontal normalmente dor parece que é mais atrás dos olhos e quando o paciente movimenta a cabeça ele tem a sensação de piorar o quadro de dor aumentando como se fosse uma pressão essa pressão também pode dar a sensação de que é uma pressão nos dentes então a característica dessa dor que está relacionada a rinocinusite de uma obstrução nasal já vi muito paciente procurar o dentista achando que é o problema do dente e na verdade descobre que depois no raio-x que é um congestão nasal que causou essa alteração beleza? Nasonex Claudio vamos falar do Nasonex daqui a pouco vou falar dos corticoides corticoides aí que são utilizados como spray nasal e eu quero mostrar as opções terapêuticas que nós temos as composições e as opções terapêuticas que nós vamos ter asma também está presente e aí eu vou colocar uma coisa legal quem tem bicho de estirmação fala pra mim aqui fala um oi manda aqui olha uso de soro na minha filha coloco na seringa faz algum mal? Cláudia perguntou solução fisiológica ou hipertônica 3% ela pode ser utilizada normalmente e normalmente não causa nenhum outro problema nenhuma outra complicação então não seria não tem uma contradicação direta poderia ser utilizado ela pode melhorar a obstrução nasal e a solução hipertônica aquele soro a 3% ele é concentrado então a hora que você aplica aquilo no nariz você faz com que você tenha uma retirada da secreção e do muco que você tem naquele nariz só tem um detalhe normalmente é em jatos que já vem no frasquinho eu não recomendo não aconselho não acho interessante que a pessoa faça aquela aplicação com seringa direto porque pode trazer uma pressão maior nesse processo causar uma lesão causar alguma irritação inclusive até o próprio sandramento por causa da seringa ou da aplicação do líquido beleza? então não é tão interessante mas os sprayzinhos que já vem normalmente na embalagem das soluções fisiológicas ou hipertônicas elas podem ser empregadas sim vamos lá outra coisa interessante aqui que a gente precisa lembrar vamos lembrar do seguinte resposta alérgica tem um estudo aqui alguns estudos que mostraram o seguinte que quando a criança lá no início da infância deixa eu tomar uma água aqui que roscou a garganta lá naquela primeira infância lá na fase que normalmente ela está começando a engatinhar que ela está tendo contato contato com o ambiente quando ela tem contato com o ambiente que tem mais alérgenos nesse caso alérgenos de gato ou alérgenos de cão tá? o que que é isso? pelo, né? os próprios agentes que estão presentes na pele dos animais esses alérgenos que estão presentes nesses animais eles podem aumentar a liberação de um anticorpo que é chamado de IGE4 esse anticorpo de IGE4 eu vou falar dele depois de novo ele é um anticorpo que acaba aumentando a tolerância a proteção ele impede dificulta a ligação do IGE com a célula que é responsável pela desgranulação por exemplo o IGE com a ligação do mastócito fazendo com que eu tenha diminuição da desgranulação do mastócito e da liberação de histamina então nesse caso especificamente quando você faz tá? a utilização quando você faz quando você tem esse bichinho de estimação desde o início da infância dessa criança lá no início mesmo quando ela é pequenininha tá com um ano dois anos tá começando a fazer aquela fase oral que a gente chama de engatear colocar a mão na boca né fazer contato no chão e tal isso parece pelo menos nos estudos mostram que isso pode levar a uma tolerância imunológica um pouco maior uma melhora da resposta imunológica diminuindo a exacerbação e a chance dessa criança se tornar alérgica no futuro ter rinite por exemplo tá? isso interessante é bom cachorrinho o gato só tem um detalhe quando já tem um indivíduo maior que tem a resposta alérgica tá? e aí ele vai morar na casa ou ele ganha um cachorrinho ou ele ganha um gato tá? isso pode causar uma resposta bastante exacerbada então uma coisa é a tolerância no início da infância onde os estudos mostraram que nesse processo inicial ele pode aumentar a produção desse tipo de anticorpo e o indivíduo desencadear uma tolerância outra coisa é o indivíduo que já tem a resposta alérgica instalada e começar a ter contato com o animalzinho tá? gato porque ele gera uma resposta mais intensa na maioria das vezes então eu conheço por exemplo indivíduos que moravam num local apartamento aí ele mudou pra uma casa a casa já tinha outro morador antes e nessa casa tinha um gato agora não tem mais mas tinha um gato e esse cara começou a sofrer 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 muito com o processo de rinite ele nunca teve animal só que ele começou a morar na casa que teve um animal tem uns antígenos que estão lá presentes desculpa e isso pode desencadear o processo também alérgico nesse paciente beleza? tá? é... clorinite só de 0,9% beleza tá? sabendo que tem muita rinite que deve evitar tomar leite tá? olha que legal as perguntas aqui a... Luciele Luciele a resposta do processo alérgico ela pode ela não está relacionada diretamente ao leite não tá? tem outros fatores que podem desencadear esse processo alérgico talvez a paciente pode ter outras alterações relacionadas a proteína do leite ela pode ser uma paciente exacerbada exacerbada que eu falo é o seguinte ela pode ter resposta alérgica a vários antígenos uma coisa que a gente tem na maioria das vezes ou que tem pacientes que desencadeiam é um processo de alergia à proteína do leite mas normalmente isso acontece na infância e aí logo que ela tem contato com essa proteína do leite ela vai ter quadro clínico de dor abdominal diarreia processo bastante intenso inclusive com sangramento pode ter fezes com sangue processo inflamatório bastante intenso não é especificamente o leite que vai desencadear qualquer tipo de processo da remite só se ela tiver uma alergia a alguma proteína desse leite aí não seria recomendado mas ele não está na nossa lista o que desencadeia o processo de resposta imunitária e alérgica aqui seria os agentes como o pólen fumaça cheiro muito forte alguns agentes irritativos mesmo o leite não entrou na nossa lista não então talvez seja mais mito do que verdade essa história do leite mas não seja bem real a não ser que o paciente tenha realmente uma alergia à proteína do leite seria interessante ela utilizar porque isso vai exacerbar a resposta alérgica no organismo dela mas aí é um quadro muito específico a maioria dos pacientes não leva esse quadro não vamos lá o que eu poderia recomendar para o meu paciente vou começar com as medidas não farmacológicas depois eu falo dos medicamentos beleza vamos lá então medidas não farmacológicas eu fiz uma lista que tem um monte de coisa só que eu quero colocar algumas coisas específicas para não ficar lendo não colocar muita coisa não depois quem quiser eu vou disponibilizar esse material também lá no grupo VIP lá do consulta farma tá entra lá quem está no grupo aí que vai lá no meu instagram no instagram tem lá o link para você ingressar no grupo e aí você recebe esse material em pdf vou mandar amanhã lá mas vamos lá algumas recomendações por exemplo no quarto de dormir desse paciente tá o uso de espuma é o recomendado né na utilização de fibra ou de algum material que possa revestir que possa ser uma capa impermeável tá tem que ser um local ventilado e de preferência pegar sol durante o dia para poder eliminar e diminuir a presença dos átomos e dos outros agentes tá o estrado da cama sabe aquela proteção que tem na cama na cabeceira lá ela deve ser limpa pelo menos duas vezes por mês tá a roupa de cama deve ser trocada regularmente lavada com detergente de preferência com água quente terremoto detergente com água quente essa recomendação e secar no sol tá e no ar quente tudo quente aqui nesse caso então a gente recomenda que o paciente possa fazer higienização alguém na verdade né não o paciente mas a pessoa lá na casa dele que não tem um processo alérgico tão grande faça higienização da cama limpeza pelo menos duas vezes por mês faz a troca de cama regularmente lave essa roupa com detergente lave essa roupa também em alta temperatura geralmente com água mais quente a 55 graus isso ajuda a diminuir a presença dos agentes que são alérgenos e pode auxiliar a diminuir as complicações desse paciente tapetes as outras coisas eu vou colocar lá no link lá na desculpa no grupo vocês vão dar uma lida lá tá outra recomendação tá sempre sempre evitar o uso de vassouras panadoras o ideal seria fazer a higienização do ambiente com o uso de panos úmidos pra você passar no ambiente e não levantar sujeira não levantar poeira ok lembrar do que a cama e os berços elas não devem ser junto totalmente junto da parede ok tá por quê porque quando fica muito próximo da parede a tendência é ter mais umidade nesse local criar mofo e piorar o quadro do paciente vai olhar atrás da sua cama faz isso hoje pra ver se não tem mofo lá atrás da sua cama talvez não tenha sua casa pode pegar muito sol não cria mas aqui em casa acontece então você ficar de olho porque se ela for encostada na parede isso piora o quadro pímico do paciente olha uma dica importante legal pra você recomendar pro seu paciente aí como orientação pra ele que tem processo alérgico ou que sofre com o limite tá crianças que sofrem com esse problema qual é o bichinho de estimação dessas crianças o bichinho de estimação dessa criança é tartaruga ou peixe se ela já tem um processo alérgico e ganhar um cachorro e um gato o negócio vai complicar ela vai ter uma exacerbação quero só deixar claro que no início da infância o contato com esses animais mostrou que ela pode desenvolver uma tolerância diminui a chance dela desencadear um processo alérgico no futuro só que depois que ela já tá com o processo alérgico instalado ela tem rinite ela tem asma ela tem processo alérgico instalado se ela ganhar o cachorrinho vai piorar o quadro clínico dela então não é recomendado que ela ganhe o cachorrinho pode ser um tartaruga pode ser um peixinho que dá são bichinhos legais também que a pessoa pode ter em casa beleza vamos lá outra pergunta a Laura mandou aqui tem um gato desde que meu filho nasceu e só há 4 anos ele teve esse diagnóstico de rinite o médico falou que pode ser hereditário em várias famílias tem rinite deixa eu até explicar isso Laura é legal vamos lá o gato em si no processo da criança ele talvez ajudou na tolerância talvez eu não sei se o quadro dele é muito severo mas a tendência é que ele ajude na tolerância só que quem já tem o fator genético quem já tem o pai ou a mãe ele tem mais de 50% de chance desencadear processos alérgicos inclusive quem tem asma o pai é asmático a mãe tem asma tem muita chance do filho nascer com asma tem o fator genético sim nesse processo que é bastante importante agora tem um fator que eu gosto de chamar o seguinte de vitamina S tá vitamina S é não sei se alguém já ouviu falar mas a vitamina S é uma brincadeira bem que eu falo que é a vitamina da sujeira sujeira no sentido do que a criança que tem um contato principalmente nessa fase oral quando ela coloca a mão na boca é onde ela leva os antígenos para a parte do sistema gástrico que normalmente tem uma tolerância maior aos antígenos normalmente esse contato frequente com o ambiente com o local que tenha lá outros animais tem uns animaizinhos lá presentes gato, cachorro que é um ambiente que possa ter algum contato com antígenos há no início da infância uma tendência a ele desenvolver uma tolerância maior tá aquela criança que foi criada no apartamento muito fechado ela não tem contato com o ambiente aberto ela não vai para o ambiente externo ela brinca só em casa muito fechado com contato muito restrito se ela já tiver o fator genético ainda isso aumenta muito a probabilidade dela ser uma criança exacerbada com bastante resposta alérgica com rinite com processo alérgico pode ficar de asma pode ficar de alto quadro clínico então o contato com essa vitamina no início da infância brinca que é vitamina porque ela ajuda o sistema imunológico a distinguir o que é normal o que é tolerável e o que não é então ela ajuda a criar essa resposta que é uma resposta mais tolerável então é interessante no início da infância ela ter esse contato com esse ambiente não só no início mas ter um contato com o ambiente aberto sair para brincar em outros lugares na rua ter um contato com a grama ter um contato com a terra tudo isso auxilia nessa tolerância imunológica desse paciente beleza? fator genético ajuda muito quem tem um fator genético infelizmente vai transmitir isso para o filho e consequentemente ele vai ter a grande chance de se tornar alérgico dá preferência a pasta e sabão em pó para limpeza de banheiro e cozinha que faz uma higienização também dos locais evitar de toda forma qualquer tipo de talco perfume desodorante principalmente no formato de spray então tem que usar o desodorante roll-on não é o desodorante de formato de spray porque isso incomoda e causa a exacerbação do processo outras recomendações banho banho extremamente quente ou muito longo ou oscilação de temperatura tipo está em um banho muito quente fica lá uns 20 minutos no banho quente pra caramba e sai no lugar frio oscilação de energia de temperatura normalmente piora o quadro clínico então não é recomendado isso é uma coisa básica simples ar livre respiração ambiente e evitar em algumas situações o horário das 5 às 10 horas da manhã principalmente em dias secos quentes e com vento por quê? porque se você for sair no ambiente brincar no parque sair em algum lugar esse horário de 5 às 10 da manhã é um horário bom pra tomar um sol é um horário legal é um horário de manhã um cedinho bem legal pra tomar um sol mas tem um problema porque é um horário que libera uma quantidade maior de pólen de agentes que são antígenos e consequentemente dia seco que tem vento é pior então o paciente deve evitar isso também pra ele evitar a exposição a esses pólen beleza? então essas recomendações são legais e importantes tá? uma dúvida a criança com rinite pode desenvolver asma? Laura normalmente a asma ela vem como processo exacerbado e ele vai desencadear isso desde a infância então é uma característica já de uma doença crônica onde ele começou a apresentar o sintoma de asma desde a infância isso não quer dizer que ele tenha rinite e que daqui por exemplo 5 anos ele vai ter asma não as duas coisas podem estar associadas porque são respostas exacerbadas são hipersensibilidade do paciente então é normal até o paciente ter o quadro clínico de asma e pode desencadear o quadro de rinite também mas uma coisa não precisa estar atrelada a outra tá? e normalmente no quadro clínico de asma ele já tem o quadro clínico desde a infância ele já tem esse processo também que acontece desde criança com dificuldade respiratória então não quer dizer que o paciente tem rinite ele vai desencadear asma não não tem esse processo de estar exatamente atrelado um causando o outro tá? mas pode estar junto pode acontecer no paciente os dois quadros clínico porque é uma resposta exagerada uma resposta exacerbada lembrando que a asma é uma doença crônica que normalmente já apresenta sintomas na infância então normalmente o paciente não desencadeia quando ele já está na vida adulta ele desencadeia desde criança já o quadro clínico de asma beleza? vamos lá respirei aqui vamos falar um pouco da terapêutica farmacológica tá? eu falei pro paciente tem esse quadro clínico aí ele chega lá na farmácia eu chego com você conversa tem a prescrição do médico tem as orientações também já foi feito o diagnóstico mas o que é interessante pra usar esse paciente o que poderia ser empregado eu vou falar de alguns fármacos que são empregados pra diminuir o excesso e a exacerbação dessa resposta alérgica tá? começando aqui por um antihistamínico tá? família dos antihistamínicos quando a gente fala em criança o que seria interessante a utilização de um antihistamínico? eu vou descrever dois antihistamínicos de primeira geração que causam sonolência que pode causar um aumento do apetite também mas normalmente causam uma maior sonolência e que dá pra você empregar em crianças com uma certa segurança o cetotifeno ele dá pra usar até em crianças acima de seis meses então a utilização do cetotifeno em xarope poderia ser empregada acima de seis meses nessas crianças beleza? utilização de 12 em 12 horas e o outro é a desclorofilamina que é o polar amine que é muito comum clorofilamina desclorofilamina também que é muito presente aí no dia a dia é um antihistamínico interessante só que é um antihistamínico que causa sono então se você for optar pra criança em antihistamínicos que causam sono talvez você queira isso quer descansar a criança quer descansar um pouquinho dar um soninho também ajuda então nesse caso tem três aqui em casa então eu sei como é que é a hora de dar o soninho lá que dar o soninho ajuda bastante você quer administrar um antihistamínico que causa um pouco mais de sono que vai ajudar a diminuir um pouco da exacerbação da resposta alérgica duas indicações duas orientações dois fármacos que são interessantes a desclorofilamina é uma opção terapêutica acima de dois anos de idade e se for abaixo de dois anos o cetotifeno seria uma opção interessante que pode ser empregada nessa criança tá cipro-hiptadina eu nem coloquei aqui mas tem lá nas diretrizes lá de rinite mas cipro-hiptadina tem uma centihistamínica importante mas aumenta muito o apetite é muito usado aí pra tentar fazer a criança engordar e tal então não é tão interessante aqui na utilização não o hidroxizine o hidroxizine normalmente acima de dois anos de idade pode ser empregado e aí é normal a utilização dele mas não é interessante em crianças muito pequenas tem uma ação sedativa muito intensa então eu coloquei dois caras da ação antihistamínica que causa sono que podem ser mais seguros em crianças cetotifeno e a desclorofilamina lembrando que desclorofilamina é recomendação acima de dois anos de idade beleza agora se você quer um antihistamínico que não causa sono tá que dá pra fazer utilização em crianças ok e que dá pra fazer utilização também em indivíduos adultos eu dou um destaque pra dois caras aqui que é a loratadina e a fexofenadina a pergunta é o antihistamínico resolve na grande maioria das vezes no processo de rinite ele ameniza os sintomas ele melhora os sintomas mas ele não tem uma ação desconexionante tão intensa então o efeito antihistamínico dele é pra reduzir os sintomas que o paciente vai apresentar aí eu vou mostrar pra vocês a associação do antihistamínico com o glicocorticoide e do antihistamínico com o desconexionante pra indivíduos adultos tá mas uma opção terapêutica interessante tanto na utilização em crianças como em adultos poderia ser empregado principalmente em adultos é a loratadina e a fexofenadina em comprimido qual é a vantagem da loratadina e da fexofenadina a loratadina e a fexofenadina tem uma ação relativamente longa a loratadina pode ser usada de 12 em 12 horas vai ter um efeito de 24 horas no organismo do paciente quando administrado e a fexofenadina também vai ter esse efeito de 24 horas qual é a vantagem no indivíduo adulto se ele toma outras medicações a chance de interação e de efeitos adversos é muito pequena com esse tipo de fármaco então são dois fármacos bastante seguros que eu acho interessante a utilização nesses fármacos para o paciente ok e aí eu coloquei antistamínicos de segunda geração para criança e para adulto tá a utilização de cetrizina e de desloratadina então falei lá no início vamos só voltar aqui cetotifeno e desclorofilamina são antistamínicos de primeira geração dá para você usar em criança cetotifeno acima de 6 meses a desclorofilamina acima de 2 anos ah mas eu não quero usar um antistamínicos que cause tanto sono quais são as opções terapêuticas para a gente utilizar em crianças um antistamínicos que não cause tanto sono cetrizina tá a utilização acima de 6 meses ok e a desloratadina são duas opções relativamente seguras que dá para utilizar em uma criança acima de 6 meses tá pode ser a levocetrizina pode ser a loratadina mas tem algumas restrições de idade em crianças a loratadina só é recomendada acima de 2 anos de idade ok então levocetrizina ou melhor cetrizina e a desloratadina podem ser empregados nessas crianças acima de 6 meses de idade qual é a vantagem qual é a vantagem da desloratadina e qual é a vantagem da cetrizina são antistamínicos de primeira geração segunda geração desculpa que tem uma ação relativamente longa uma ação que dura praticamente 24 horas e que não causa uma sonolência tão intensa beleza tá a Ana obrigado Ana valeu obrigado tá vamos lá continuando aqui então então coloquei o de primeira geração e de segunda geração você vai optar aí primeira geração já expliquei qual é setor de feno desclorofilamina são duas opções relativamente interessantes tá causa mais sono segunda geração para criança opção da cetrizina e da desloratadina desloratadina 6 meses cetrizina também 6 meses bastante seguro tem um efeito de lipossolubilidade pequena então não causa tanta sonolência é uma opção terapêutica de ação prolongada tem um efeito aí de quase que 24 horas se necessário pode ser usado de 12 em 12 e traz benefício para o paciente tranquilamente ok essa terapêutica farmacológica ela vale também para o indivíduo adulto no adulto tá todas as opções que eu coloquei aqui para vocês são opções interessantes eu vou excluir aqui a ebastina que pode ter interação medicamentosa um pouco maior com cetoconazol com eritromicina em alguns casos mas eu posso optar no adulto na utilização da loratadina de forma muito segura e muito tranquila com baixos efeitos colaterais eu posso optar pela utilização da fexofenadina que é o alegra que dá para você utilizar tranquilamente de 12 em 12 horas o de 60 ou o de 120 miligramas uma vez por dia ok então eu coloquei aqui no adulto o antihistamínico é muito tranquilo muito fácil de utilizar sem nenhuma complicação maior ok agora eu queria falar de um outro fármaco porque a gente tem o antihistamínico que é utilizado por via oral então eu já falei quem é a opção para utilizar em criança e já falei para você qual é a opção para utilizar em adulto você escolhe essa é a melhor opção para fazer com que você tenha menos efeitos adversos o de primeira geração causa mais sono segunda geração normalmente não causa tanto sono mas tem um cara que é interessante se você conseguir ele aí na farmácia conseguir utilizar ele ele vai ter uma ação antihistamínica em no local da aplicação então se você não quer usar o antihistamínico oral porque você sente algum desconforto porque você sente sonolência você toma loratadina mesmo assim da sono ou tem algum desconforto gáspulo ou antes também que pode causar uma sensação de dor do estômago em alguns casos ele acontece isso uma opção terapêutica é um spray nasal eu coloquei dois caras que talvez seja mais difícil de achar mas o rinolastim tá e o dimista tá eles tem uma característica de ação antihistamínica local em spray nasal beleza qual é a questão aqui o dimista vem com corticóide que é a fruticasona então a ação dele acaba sendo muito mais eficiente no controle da doença não é no sintoma é no controle da doença tem que lembrar que o antihistamínico ele não controla o problema desculpa ele melhora o sintoma mas ele não é uma droga que normalmente resolve ou diminua a frequência do processo alérgico no caso do corticóide você vai reduzir o processo alérgico como um todo então nesse caso o dimista tem uma ação interessante porque ele vem com corticóide junto mas a zelastina é um antihistamínico local então se não quer usar o comprimido quer usar o spray tem a possibilidade de usar o spray acima de 6 anos de idade tá um jato em cada narina de 12 em 12 horas tem uma ação antihistamínica bastante intensa e bastante legal só que tem que ser acima de 6 anos de idade não dá pra usar em crianças tão pequenas beleza e aí a gente tem essa opção terapêutica também então vamos lá tô começando a falar aqui pelo antihistamínico então eu tenho os antihistamínicos primeira, segunda geração já falei qual a melhor opção pra criança qual a melhor opção que pode ser utilizada em idoso em adulto desculpa e aqui a gente tem a opção terapêutica em spray nasal que é uma ação antihistamínica local nesse caso o rino-lachim tem uma ação antihistamínica local e também tem o dimista que tem uma ação associada ao corticórdia spray nasal um jato em cada narina de 12 em 12 horas a recomendação é que seja acima de 6 anos de idade não dá pra usar em crianças menores coloquei uma tabelinha pra quem tá amamentando qual o antihistamínico de opção terapêutica que poderia ser utilizado em mulheres que estão em fase de amamentação volto lá nossas opções mais seguras tá fexofenadina loratadina difenidramina cetrizina e a desloratadina se você quiser o de segunda geração a minha orientação é que você faça o uso da loratadina ou da fexofenadina se a paciente está amamentando o que não pode utilizar é clematina que não é interessante não é interessante utilizar bronferinamina não é interessante utilizar prometazina não é interessante utilizar clorferinamina então não é interessante apesar do risco ser pequeno mas a recomendação é que não faça o uso dessas medicações em pacientes que estejam amamentando beleza então listinha aqui pra quem está amamentando coloquei mais uma listinha que eu vou mandar em pdf também aonde tem lá qual causa mais sono tá qual tem um risco de causar uma sololência maior tá então alguns são bem tranquilos bem seguros causam pouco sono e volto a destacar em indivíduos adultos que não queiram ter sono a recomendação é fexofenadina e loratadina que são bastante tranquilos normalmente não causam sonolência a desloratadina também é uma opção terapêutica e lembrando que a desloratadina dá pra usar em crianças de 6 meses pra cima beleza e descongestionante eu usei o antihistamínico tô melhorando o sintoma da coceira do espirro do processo inflamatório e alérgico naquele paciente mas eu posso empregar um antihistamínico pra melhorar o quadro clínico dele desculpa um descongestionante pra diminuir a congestão nasal só lembrando só lembrando que o descongestionante funciona pra reduzir essa congestão nasal quando você faz o spray sim, claro que funciona só que ele faz um efeito vasoconstritor esse efeito vasoconstritor é local então com o passar do tempo se você fizer o uso muito frequente e aí vai uma recomendação do seu paciente uma recomendação pra você orientar ele se fizer o uso muito frequente ele vai ressecar a mucosa por mais que você tenha uma melhora da congestão nasal ele resseca ele pode produzir sangramento ele pode produzir lesões da mucosa outro problema é a tolerância conforme você vai usando com muita frequência vai dessensibilizando dessensibilizando diminui a eficácia então a tendência que você faria o uso uma vez duas vezes por dia e o paciente começa a fazer o uso com muito mais frequência pra manter o mesmo efeito dessensibilização de todos eles o que demonstrou uma melhor eficiência junto com o corticólogo mas o que demonstrou uma melhor eficiência no controle desse quadro clínico de congestão nasal é a oximetazolina então a oximetazolina mostrou uma eficiência e um benefício pra melhorar o quadro clínico da rinite no paciente que estava fazendo o uso junto com o corticólogo não é sozinho porque sozinho a feita dela é só descongestionante o que a gente está falando aqui é um efeito antialérgico então junto com o corticólogo ela trouxe um benefício e uma ação antialérgica desculpa uma ação descondicionante potencializada pelo efeito antialérgico do corticólogo então deu um destaque pra oximetazolina e deu um destaque para a neferina também que é muito utilizada mas a oximetazolina o afrim seria o que demonstrou uma eficácia maior ok recomendação gente vamos lá orienta seu paciente lá o seguinte descondicionante não é interessante que ele faça uso por mais de 7 dias então se for aplicar o descondicionante nasal não recomende que ele faça uso por mais de 7 dias deixa eu ajustar o meu ar condicionado aqui que ele está quente só um minutinho senão daqui a pouco eu estou transpirando aqui já estou transpirando na verdade agora vai vamos lá não é recomendado por mais de 7 dias ok não deve ser utilizado em pacientes idosos tá porque ele causa aumento da pressão arterial e causa retenção urinária e o chamado efeito rebote depois que passa o efeito do descondicionante o paciente volta a ter uma congestão nasal mais intensa então recomendação não usar por mais de 7 dias e não usar em pacientes idosos claro que não é recomendado para criança também não é recomendado para criança porque tem esses efeitos adrenérgicos que podem causar alguma alteração por exemplo não só de pressão arterial mas até de ritmo do coração tá é mas o descondicionante com o antihistamínico se a gente for utilizar medicações orais uma opção terapêutica eficiente e interessante para diminuir a congestão nasal é o uso do descondicionante associado ao antihistamínico e aí eu vou dar um destaque para um cara aqui que eu gosto muito dele que eu acho que é interessante a bronfeniramina associada a fenilifrina a bronfeniramina associada a fenilifrina ou a pseudefedrina tem uma composição que é muito comum que vocês conhecem que é chamado decongex o decongex ele é recomendado para crianças acima de 2 anos de idade mas também tem a versão dele em adulto né utilizado em comprimido pode ser um comprimido de 12 em 12 horas qual é a vantagem desse tipo de fármaco você tem uma ação antialérgica que melhora a congestão nasal e o processo alérgico que o paciente está apresentando e uma ação vasoconstritora que também ajuda nesse controle do processo de congestão nasal que a criança está apresentando então na criança eu não vou poder usar o descondicionante tópico eu não posso aplicar o descondicionante tópico que não é interessante para a criança porque pode ter um efeito sistêmico até um efeito exacerbado mas o uso de descondicionante via oral poderia ser uma opção terapêutica então quando você empregar a bronfeninamina com a fenilifrina você está usando um antihistamínico e um descondicionante que faz o processo de vasoconstrição também sempre a recomendação não é por um período muito longo a recomendação de preferência no máximo seria 7 dias mas é uma opção terapêutica mais interessante do que o uso do descondicionante sozinho lembra que usar o descondicionante sozinho tem efeito rebote usar o descondicionante na mucosa com muita frequência resseca a mucosa causa efeitos colaterais como lesão da mucosa e consequentemente até sangramento não é interessante ficar aplicando com muita frequência nem usar por mais de 7 dias o tópico aquele que é um sprayzinho no nariz o naridrinho o soro mas um descondicionante com antihistamínico daria para fazer um reforço nesse processo diminuindo a alergia diminuindo o processo exacerbado da resposta alérgica e também diminuindo a congestão nasal e melhorando o quadro respiratório do paciente então é uma opção interessante eu dei um destaque aqui para o decongex porque ele é muito comum é muito utilizado e é interessante tanto em criança como em adulto dá para você fazer um emprego também em adulto criança lembrando que é acima de 2 anos de idade agora se você quiser uma opção com antihistamínico mas que não cause sono em adultos nós temos aí a fenilifrina com pseudefedrina que normalmente é conhecida o alegra-d o alegra-descongestionante e tem a loratagina com pseudefedrina também então a associação do antihistamínico com o descongestionante em comprimido para adulto acima de 12 anos de idade é uma opção terapêutica muito interessante dá para você empregar para melhorar o quadro clínico do paciente então lembra quando o paciente está com um quadro de rinite ele tem uma exacerbação da resposta alérgica ele tem ação da estamina você pode fazer o uso do descondicionante com o antihistamínico associado vai diminuir o quadro de resposta alérgica vai diminuir os espios vai diminuir a congestão nasal e melhorar o quadro do paciente a primeira opção que eu coloquei são opções que dão um sono e a segunda opção é uma opção que é mais tranquila e que não causa sono sempre com o descondicionante ele ajuda a diminuir esses sintomas mas lembrando que não é interessante o uso prolongado dessa medicação agora chegou a hora de falar do corticoide tá deixa eu confirmar que está tudo ok o corticoide não é recomendado o uso de corticoide oral para pacientes com quadro de rinite então o corticoide seria interessante aqui é o corticoide em spray nasal aí vocês falaram do nasonex tem a abudesonida a beclometasona a fluticasona tem vários tipos de corticoide eu vou dar um destaque aqui para a abudesonida como opção terapêutica que é muito interessante tá é uma opção terapêutica inclusive com prescrição médica com orientação e claro acompanhamento em gestantes caso ela precise fazer a utilização de todos eles aqui é o mais seguro é o único que é categoria B tá que já tem alguns estudos com risco baixo de complicações para a gestante então é uma opção de um corticoide para a utilização e tem que lembrar o seguinte tá quando o paciente vai usar esse corticoide você tem que orientar o paciente que ele pode ele começa a fazer o efeito normalmente em 7 a 12 horas depois do início do uso então eu apliquei ele não é desconexionante tá não é que nem o negocinho que ele usa lá que é o naridrim que é desconexionante não vai desconexionar o nariz então não adianta ficar aplicando 2, 3 doses que não vai fazer efeito o efeito colateral vai ser maior então o benefício dele vai demorar em torno de 7 a 12 horas e para o paciente melhorar diminuir as crises de rinite ele pode demorar até 14 dias para que você tenha um efeito terapêutico desse corticoide então na maioria das vezes o efeito o tempo de ação dessa medicação ele vai ser lento ele vai demorar para ter uma resposta então vamos lá respira aí comigo se mexe aí na cadeira se você está sentado se você está deitado continua aí vamos entender o seguinte tá então manda pergunta aí se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta quando o paciente recebe uma prescrição de nasonex tá de momentasona de beplometasona de budesonida qualquer um desses corticóides de prenasal tá esse paciente vai começar a fazer o uso do corticóide é para diminuir a resposta alérgica e exacerbada nesse paciente normalmente o uso é em torno de 8 semanas são 2 meses de uso na grande maioria das vezes é importante que o paciente volte a consultar depois desses 2 meses para avaliar se realmente o benefício está sendo alcançado lembra que isso não é descondicionante então se o paciente está incomodado com aquele processo alérgico aquela coceira com o espirro ou com a congestão nasal seria interessante você usar um antihistamínico associado a um descondicionante oral estou falando do paciente adulto tá então eu uso uma fexofenadina com é é psiodofedrina né uma alegra D ou um cloratade tem vários tipos aí alguns estão fora do mercado mas você encontra ainda com descondicionante você usa ele porque ele vai ter um efeito imediato né um efeito rápido uma hora duas horas depois o paciente já melhora e o spray que vai ser o corticoide que vai diminuir a exacerbação da resposta vai melhorar a doença tá estou falando de uma redução da doença a frequência de rinite da congestão nasal e do processo alérgico ele vai demorar pelo menos 7 a 12 horas para começar a ter o efeito e para o paciente sentir essa melhora para ele falar assim olha agora eu não estou tendo mais crises demora no mínimo em torno de 14 dias para ele começar a ter sentido ele ter essa sensação de melhora então você fala para o paciente isso é para cortar isso aqui é para melhorar o quadro a longo prazo por que é interessante explicar porque senão ele acha que ele tem que aplicar o corticoide toda hora e o corticoide de 12 em 12 horas a utilização dele na maioria das vezes vai ser um jato ou dois jatos dependendo da formulação em cada narina uma vez ao dia ou no máximo duas vezes ao dia ok essa é a recomendação normalmente uma vez ao dia ele já faz o efeito diminuir a resposta alérgica vai demorar 12 horas para começar a fazer o efeito pode ser que demore e para o paciente sentir o benefício vai demorar uns 14 dias não adianta ele ficar usando mais usar mais aumenta o risco de efeito colateral tá e não aumenta o benefício então não adianta ele espirrar 3, 4 vezes por dia não ele vai espirrar uma vez por dia fazendo o uso da forma correta beleza e o que que a gente pode lembrar aqui efeitos colaterais tá pode ter irritação com o uso do corticoide pode ter sangramento em alguns casos pode causar algumas alterações de massa óssea de reabsorção de cálcio e até interferência no eixo hipotálamo hipófise é mais raro o spray nasal causar esses efeitos colaterais o spray nasal causa muito efeito adverso muito menos efeito adverso do que o uso oral então por isso que não é recomendado o corticoide oral pra esse paciente que tem o quadro de rinite especificamente ok não é interessante que ele faça utilização desse corticoide via oral então o corticoide em spray nasal é mais seguro e a utilização vai ser a longo prazo o que você tem que recomendar explicar certinho pro paciente que aquilo lá é pra reduzir a frequência das crises e a doença que ele tá apresentando vou colocar uma opção terapêutica já que a gente falou que o corticoide não pode ser usado pra crianças principalmente abaixo de 6 anos de idade eu coloquei aqui olha 2 anos a momentazona 6 anos ali a budesonida 4 anos e a beclometazona 6 anos então quando você tem uma criança com menos de 2 anos de idade uma forma de diminuir essa congestão nasal caso essa criança apresente esses sintomas é a utilização do clome glicato de sódio ele é mais seguro tá a principal vantagem dele é que ele vai diminuir o processo alérgico ele vai diminuir aquela exacerbação e aquela congestão nasal causada pela alergia pelo processo alérgico e é interessante quando o paciente não pode usar corticoide em spray nasal quando ele já é uma criança abaixo de 2 anos de idade que não dá pra utilizar o sprayzinho pode ser aplicado 4 a 6 vezes por dia de clome glicato que na verdade ele é um inibidor da desgranulação de mastócito então ele diminui a liberação de estamina e dá pra utilizar em crianças abaixo de 2 anos de idade com uma certa segurança então seria uma opção terapêutica mais tranquila na utilização então vamos lá o paciente que tem o quadro clínico de rinite ele vai ser tratado com antistamínico ele pode fazer uma associação do antistamínico com o descongestionante oral se ele for aplicar o descongestionante na mucosa não deve ser feito por mais de 7 dias quando ele for usar o corticórdico que vai diminuir a doença ele tem que saber que o benefício do corticórdico começo do efeito demora 7 a 12 horas e ele só vai sentir uma melhora depois de 14 dias na maioria das vezes o uso é prolongado pra reduzir o processo alérgico não recomendo usar corticórdico de oral tá? não é interessante e o espernazal é mais tranquilo o mais seguro de todos é abodesonida mas tem restrição de idade se for crianças abaixo de 2 anos de idade precisa usar alguma coisa pra diminuir o processo alérgico na mucosa nasal o cromoglicato como eu coloquei pra vocês é uma opção um pouco mais segura além do tratamento com corticórdico o que pode ser feito com esse paciente ele tá usando antistamínico tá? ele tá usando o corticórdico em spray nasal qual é a outra medicação que é empregada? o bloqueador de leucotrieno o bloqueador de leucotrieno não é a primeira linha de escolha mas é um tratamento a longo prazo então o Montelucast é uma opção terapêutica pro paciente usar por um período longo normalmente meses né? 2, 3, 4, 5 meses pra diminuir a resposta alérgica tá? pra diminuir o processo alérgico e o uso prolongado ele não tem quase efeitos adversos então o efeito colateral é muito pequeno a chance de causar algum efeito adverso pro paciente é muito pequena então eu tenho essa possibilidade pode ser prescrito o médico pode prescrever essa opção terapêutica porém ela não controla o processo no momento da crise o momento da crise é o uso de antistamínico a utilização de um possível desconexionante preferencialmente indivíduos adultos o vioral em alguns casos o spray nasal não muito tempo menos de 7 dias esse vai controlar o processo e o glicocodic vai auxiliar muito a reduzir a frequência dessas crises o montelucast ele ajuda a diminuir a ação do leucotrieno a exacerbação desse processo e é uma opção terapêutica inclusive em crianças acima de 6 meses de idade que pode ser empregado pra que diminua a resposta exagerada e a resposta alérgica desse paciente o uso prolongado praticamente não traz efeitos adversos mas ele não é uma medicação pra controlar crises é um processo pra reduzir a frequência dessas crises reduzir a exacerbação da resposta ok é uma opção interessante que pode ser empregado e aí eu aproveito pra colocar um colírio pra rino conjuntivite tá quando o paciente tem aquela irritação dos olhos que está associado ao processo alérgico ele pode usar as medicações que são antihistamínicas mas a gente tem alguns colírios aqui eu vou dar um destaque pro patanol que é um colírio de ação antihistamínica o cetotifeno também vem com a composição que é de ação antihistamínica e pode ser utilizado uma gota no olho duas a três vezes ao dia pra diminuir aquela alergia aquela rino conjuntivite o processo alérgico que o paciente está apresentando durante essas crises então é uma opção terapêutica interessante ok e por último tá o paciente tem a exacerbação o processo alérgico ele tem o quadro de rinite recomendações não farmacológicos que eu já coloquei pra você a utilização do antihistamílico você vai optar entre primeira e segunda geração coloquei quais são as melhores opções a utilização do descondicionante que não deve ser por via de aplicação na mucosa mais de sete dias pode ser aplicada por via oral é uma opção terapêutica interessante que vai ajudar a controlar a crise a outra opção seria a utilização do glicocorticoide em spray na utilização da mucosa lembrando que vai demorar um pouco pra ter a resposta pra ter uma melhora clínica mas vai ajudar a diminuir as crises com muita frequência vai reduzir bastante isso e o emprego via oral do montelocaste seria uma opção terapêutica de secundária mas que melhora também esse processo então normalmente é associado o montelocaste com um spray nasal os dois juntos vão diminuir a exacerbação da resposta e a frequência das crises se o paciente ainda tiver a crise entrar em contato com o alérgeno ele vai usar um antihistamínico e pode empregar um descondicionante de preferência por via oral no indivíduo adulto pra melhorar o quadro clínico e uma coisa talvez pra resolver o problema de uma vez já que tudo isso que eu falei normalmente não cura o paciente ele ameniza os sintomas reduz a frequência mas não cura uma outra opção seria a imunoterapia que eu acho que vocês já ouviram falar em algum momento a imunoterapia é uma opção terapêutica que pode ser empregada normalmente é um alergista ele vai fazer os testes pra avaliar qual é o antígeno que causa mais exacerbação que causa mais resposta alérgica no paciente e vai fazer a administração desse antígeno normalmente é administrado via subligual em alguns casos administração via subcutânea esse antígeno que vai ser aplicado ele vai ser antígeno específico o quadro clínico do paciente já foi diagnosticado já sabe exatamente qual é o anérgino e ele vai desencadear o processo de aumento tá então a água que engasguei agora oi Maria tudo bem Maria entrou aqui agora ele vai desencadear o processo de aumento de um anticorpo que é o IgE4 esse aumento desse anticorpo pode ser um fator protetor ele vai acabar bloqueando a ação do IgE do IgE o IgG4 desculpa ele vai diminuir a ação a ligação do IgE com os mastócitos e a desgranulação desses mastócitos ele pode aumentar também essa imunoterapia aumentar a produção de interleucina 10 e TGF-beta a interleucina 10 e TGF-beta são fatores que são contra reguladores da resposta imunológica então a tendência que você tenha uma diminuição da exacerbação dessa resposta por causa dessas interleucinas elas são indutoras por exemplo de linfócito T-REG que são linfócito T-reculadores dessa resposta imunológica e isso pode ser empregado para talvez desaparecer com a exacerbação da resposta é uma opção terapêutica feita normalmente pelo alergista especialista da área que tem o conhecimento técnico para saber qual é o antígeno que está causando o processo e a quantidade também que vai ser administrada no paciente para que ele gere essa tolerância através do IGE-4 através da interleucina-10 através do TGF-beta e de outros agentes que vão diminuir a produção de linfócito T-H2 que vão diminuir a produção de interleucina-4 que vão diminuir a produção de IGE e que vão diminuir toda a resposta exacerbada nem sempre funciona não é 100% dos casos mas é uma tentativa para que você tenha uma diminuição do quadro clínico no total para fazer com que você tenha uma melhora e quase que praticamente a cura da doença beleza? então essa é uma situação clínica específica tá? travou um pouquinho aqui fechando aqui então a live acho que chegou no final aqui ele já quis travar né? fechando a nossa live aqui então encerrando aqui falei do processo falei das alterações vou colocar esse PDF disponível lá para vocês depois vou colocar ele lá para vocês poderem acessar através do nosso canal VIP aqui do consulta farma no WhatsApp e vou disponibilizar ele também lá no Telegram para que vocês possam acessar beleza? agradeça aí todo mundo que está aqui comigo tá? tira uma dúvida oi Maria acho que não é o momento aqui para falar eu vou explicar depois para vocês no WhatsApp valeu alguém quer fazer uma pergunta aí alguém tem alguma dúvida alguma pergunta aí para a gente manda para a gente aí finalizando aqui então agradeço vocês estarem aqui comigo se tiver alguma dúvida manda lá para a gente quem ainda não está no nosso grupo VIP do WhatsApp entra lá no link lá no Instagram você vai clicar lá tem o link lá tem o acesso para você e eu vou disponibilizar essa aula amanhã lá um PDFzinho bem legal tem todas as tabelinhas tem todos os antistaminos que pode usar na paciente que é que está amamentando tem o antistaminos que causa mais sono que não causa sono tem os corticórdicos com a dose correta qual é a opção terapêutica que tem lá tem as outras opções como eu falei com o clomoglicato a utilização de antistaminos que esprem nasal o descondicionante tudo que eu falei aqui hoje tá? então quem quiser pode ir lá com a gente que a gente está finalizando a live de hoje se tiver alguma dúvida manda aí pra mim tem alguma dúvida? tem um delay aqui né vou esperar um pouquinho pra confirmar alguém tem alguma dúvida? se tiver manda aí pra gente senão a gente fecha a nossa tá? tá? Vamos lá.